Transcrição e Legendas Pedro Negri Você só tá comigo por causa do filme? Claro que não, Luizy Para de me chamar assim, Thelma Meu nome é Luisa Ai, dá no mesmo, errinho bobo da legendagem Eu sabia que tinha alguma coisa Alguma coisa errada Nesse seu interesse por mim Eu achei muito estranho Quando você tentou me convencer a arrumar um emprego De garçonete É porque é o trabalho da Luizy No filme? Claro que não, coincidência Olha só Vamos esquecer o cinema Vamos lá pra casa Eu comprei esse pãozinho árabe pra você Peter Brad Deve ter um significado nisso Brad Pitt É uma Você é louca Pois Os deuses do cinema estão nos dando uma oportunidade única Mas eu tenho medo de onde essa oportunidade vai parar Num desfiladeiro? É Eu pensei que a gente podia dar um pulinho no Grand Canyon Ah não, chega pra mim Chega, Thelma Eu vou pra casa de uma amiga Que amiga? Me diz? A Fanny Que Fanny Irmã do Alexandre Fanny Alexander não É outro filme Me diz Me diz Me diz Me diz Me diz Segal Me diz Drag Segal Segal Sei Min Tchau.